Olá, eu sou o Sérgio Bertolucci, que vai rolar aqui um treino de 10 minutos, que eu tenho mais de 1.500 treinos desse no meu app. O link tá na descrição se você quiser baixar o aplicativo e carregar no seu bolso 1.500 treinos, como esse que a gente vai fazer aqui agora, tá? Em 10 minutos, pra disparar a queima de gordura, fortalecer a musculatura, ganhar condicionamento. Pra você envelhecer com saúde, alcançar o auge da qualidade muscular com um condicionamento físico notável. Vambora se mexer? Hoje vai ser tudo aqui, na horizontal. Corrida em prancha, tapa no peito horizontal, apoio regular, flexão de braço regular, lombar e flexão de braço afastado. 48 segundos fazendo, 12 descansando. Esses 5 exercícios, duas vezes, são 10 minutos de treino. O treino começa agora em 3, 2, 1, vambora! Ready for 10 rounds of hell? 48 seconds work, 12 seconds rest, 10 rounds. Let's bring it on! 3, 2, 1, go! Round 1! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! 3, 2, 1, go! You better get ready for the next round! Come on! 3, 2, 1, go! Go! Round 1! Go! 3, 2, 1, 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 go! 3, 2, 2, 1, go! 3, 2, 1, go! 3, 2, 1, go! 2, 2, 3, 2, 1, go! Come on, let's 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 go! Let's go! Come on, 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 let's go, let's go! Come on, let's go, let's go! Come on, 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 let's go! Let's go! E aí, conseguiu fazer? Fera demais, né? Já curte o vídeo, deixa o seu like aqui, comenta, né? Comenta aqui pra mim se você conseguiu fazer, se não conseguiu fazer. Pede o próximo treino, tô disposto a gravar treino pra caramba pra você, pra você disparar queima de gordura, fortalecer a musculatura e ganhar condicionamento. Inscreva-se no canal, é só apertar no botão, é fria, 0,800. Mas clica nesse botão, vambora fazer esse canal, passar de um milhão logo, tá certo? E que você continue os treinos, segue firme, porque só assim você vai conseguir os resultados que tanto quer. Se você quer alcançar o auge da qualidade muscular, você precisa treinar todo santo dia, ajustar a sua alimentação, sua suplementação, a sua hidratação, seus comportamentos, seu sono e sua respiração. Conta comigo nessa jornada. Forte abraço!